Amor, batta-se! Amor, batta-se! Amor, batta-se! Amor, batta-se! Ora, bundu! Coisita-se! Toma-me-liz-a-ita-si-dos! Gost! Tu me goste-se-la-coi! Amor, tu mori! Goste-koi, n'ai? Goste-koi, n'ai? Koi-se dos! Oh, dos! Amor, pondu! Chokhe dekhena! Ah, no! Bondu! Kei! Amor, munda-bado-se! Eh, dos! Solo, boshi! Goshum? Thé, Goshnineta-goore ayo, ji-bo! Gosh thay goi, n'ai? Boshthe-koi, s'anaboshi! Oh, ho, bosom! Chalo! Eh, E aí, o... oi que é que ele leva a fazer? O que é que ele leva? Ei, e aí, e aí, é onde que ele leva? O que é que ele leva? O que é que ele leva? Doss! O que ele leva? Cá! Dac? É que é dac? É que eu quero dizer isso. É que eu quero dizer isso. Porra! 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 Dac! Cá! 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 Vamos! 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 Vá! 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 Te... Você não conhece a rád? Sabe? Vá! Para você! Vá! 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 Poder trocaram! Para ir agora. Vai não estar sem... Coisa, o que é? O que é que é? O que é que é? Não é. O que é que é? Por favor! Vem aqui. Vamos cair de cá. Tudo bem aqui. Vamos ouvir isso. Gente. Dois que nos acompanhe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como você está aqui? Vamos lá. Oh, não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, amigos. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.